Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que tomou a melhor decisão do seu dia e clicou no nosso programa. Então, como prometido, semanalmente a gente tá aqui com uma crítica de um filme, e como a gente não teve nenhuma grande estreia no cinema essa semana, a gente resolveu usar como gancho o nosso primeiro episódio da segunda temporada, o episódio passado, que a gente falou sobre Batman, o filme novo do Matt Reeves, né, com o Robert Pattinson. E como gancho, a gente vai falar sobre o melhor filme do Batman, o melhor filme de um Batman. Então, a gente vai fazer a crítica hoje sobre Cavaleiro das Trevas. Como eu não posso fazer isso aqui sozinho, tá aqui do meu lado o meu Robin, o meu Alfred. Quem? O Walter. Prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui. E hoje falaremos de um filme que eu considero, pessoalmente, como o melhor filme de super-herói já feito. E antes da gente começar a falar propriamente do filme, eu queria destacar uma coisa, que, como vocês podem ver, né, a gente vem aqui pra falar de cinema, e eu venho num estilo bem despojado. Eu queria destacar uma estica que o Walter veio hoje, né, um estilo londrino. Gostou? Fico lisonjeado, obrigado pelo elogio. Vamos falar do que interessa agora? Sim, vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, eu gostaria, acho que, novamente, né, o elefante na sala. A atuação lendária do Heath Ledger, né, como Coringa. Esse filme é um filme do Batman, mas o Coringa, ele rouba a cena, né. Todos os momentos em que o Coringa aparece, ele se destaca, né. Realmente é uma atuação muito fora da curva e que marcou esse filme, acho que, pra história do cinema, né. Sim, eu, na minha... Você sabe que eu adoro fazer tops, né, de tudo que existe. E eu considero uma das dez melhores atuações, na minha opinião, de todos os tempos. É uma coisa de maluco o que ele faz nesse filme. Sim, eu concordo. Eu concordo com essa afirmação. Inclusive, a atuação dele recebeu o Oscar, né, um Oscar póstumo, de melhor ator coadjuvante pela atuação no filme. E tudo merecido, cara, assim, realmente é algo extraordinário que ele fez nesse filme. Certo, então vamos começar falando do filme, em geral, né. Você disse que ele é, na sua opinião, e eu concordo com você, quando você fala... A gente concorda bastante, né. Sim. Tá chato, né, a gente tem que discordar um pouco, eu acho. Concordar e discordar. Quando você disse que esse é o melhor filme de super-herói já feito, eu concordo plenamente com você. E ele é um dos filmes de super-herói, que é menos de super-herói. Menos de super-herói, sim, é verdade. A pegada realística, né, e crua que o Christopher Nolan, que é o diretor, dá pro filme, ajuda muito ele a ser um filme de herói. Então a dicotomia funciona muito bem. É, acho que, assim, um dos principais destaques, né, esse filme, ele é um filme todo destacável, né, é um filme muito, muito exímio, assim, em todos os aspectos. É muito predicado. Exato, exato. Mas, assim, uma das principais características do filme é o roteiro. O roteiro, ele é muito bem escrito, né. A direção do Christopher Nolan, com toda essa pegada realística que ele traz pro filme, né, vale dizer que esse é o segundo filme de uma trilogia. Então antes vinha, teve o Batman Begins, em 2005. O Cavaleiro das Trevas foi lançado em 2008. E foi o primeiro filme a bater a marca de um bilhão de dólares na bilheteria, né. Essa marca veio futuramente a ser quebrada pelo próprio Batman, né, com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em 2012. Depois os filmes dos Vingadores também conseguiu essa marca e tal. Mas isso pra época foi um marco, porque até então nenhum filme tinha conseguido alcançar tal marca em termos de bilheterias, né, em termos de arrecadação. Agora virou dinheiro de pinga isso aí, né. É, agora sim. Mas é que, assim, o valor também utilizado na produção foi pequeno, relativamente pequeno, né. É, e outra coisa que vale destacar, né, que o valor de produção, ele é um pouco menor, porque tem muito pouco investimento em computação gráfica, né. Sim, é verdade. Os efeitos práticos que o Christopher Nolan traz pro filme, assim, realmente é uma marca registrada do diretor, né, e engrandece demais, cara, as cenas de ação, assim. Apesar de que as cenas de embate, as cenas de luta, eu considero um dos poucos pontos fracos de toda a trilogia, mas desse filme especificamente, mas as cenas de ação são muito bem elaboradas. O Christopher Nolan, ele consegue fazer isso de uma maneira muito bacana, eu gosto muito. Então, quando você diz que as cenas de combate não são tão incríveis quanto as outras características do filme, eu entendo, mas eu prefiro acreditar que é porque, por esse tom tão realístico que o diretor coloca o filme, que até assim, no jeito que o Batman, o Chris Bale, ele se mexe dentro do traje, você vê que é difícil, ele não mexe o pescoço, e o combate é isso. Mesmo ele sendo um grande lutador marcial, é realista, então o golpe não vai sair tão coreografado quanto deveria num filme de ação convencional. De fato, de fato. Inclusive, acho que em termos dessa questão da armadura, nesse filme ela até está mais dinâmica do que no filme anterior, porque se você pega o traje do Batman, no Batman Begins, que é o filme que antecedeu o Cavaleiro das Trevas, você vê que é uma armadura muito rústica, né? Ele tem pouca mobilidade dentro da armadura, dentro do traje, e nesse filme não, o traje já está mais, ele tem pontos mais vulneráveis, digamos assim, mas traz mais mobilidade em cenas de embate e tal, mas mesmo assim eu não considero o principal fator do filme. Eu acho que as cenas de ação acabam, não de ação em geral, mas de luta principalmente, especificamente, acho que fica devendo um pouco. Mas ainda assim são muito boas. Sim. E falando em Batman, Christian Bale. Cara, eu acho que assim... Um bom Batman, um ótimo Bruce Wayne. Perfeita, perfeita colocação. Acho que assim, é a definição perfeita para o que o Christian Bale entregou, em termos do personagem, assim. Ele é um ótimo Batman, né? Um bom Batman, melhor dizendo, e um ótimo Bruce Wayne. Que é algo que a gente comentou, inclusive, com relação à atuação do Robert Pattinson, que ele é um ótimo Batman, mas ficou devendo, né, em termos de Bruce Wayne. E o Christian Bale, ele realmente faz o oposto. Porque o Bruce Wayne dele é muito, é muito especial, assim, cara. Ele traz, ele carrega, ele é um personagem, de fato. Existe essa dualidade entre o Batman e o Bruce Wayne, que é algo que realmente existe nos quadrinhos, né? Diferente do Ben Affleck, que é um ótimo Batman e um ótimo Bruce Wayne, que eu vou defendê-lo até a morte. Talvez seja o queixo. O queixo me cativa mais do que deveria. É, não, acho que assim, na verdade, a questão do Ben Affleck, né, assim, foi só os trabalhos em que ele se envolveu, infelizmente, não foram os melhores, né? Mas realmente é um bom ator, eu gosto dele também. Ah, eu acho que a gente não tem pra onde fugir, né? A gente tem que falar do Heath Ledger, né? O filme é dele. É, cara, é. Por que que ele é tão bom? Por que que a interpretação é tão boa? Cara, eu não sei dizer, cara, o que que ocorreu ali nos bastidores, eu não sei. Eu acho que assim, muito, obviamente, vem do talento do ator, né, cara? O Heath Ledger, ele foi muito questionado quando o nome dele veio à tona, que ele assumiria o papel de Coringa no filme. Os fãs mais hardcore, assim, eles questionaram muito, porque o Heath Ledger, ele era um ator que vinha de comédias românticas. Ele tinha até feito alguns filmes mais dramáticos, que antecederam a atuação Caldero das Trevas, que é, por exemplo, O Segredo de Brokeback Bontem, que é de 2005, salvo engano, né? Filmaço. Muito bom, muito bom. Mas assim, a carreira dele toda foi pautada em comédias românticas, inclusive ele é muito conhecido por aquele filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, que é um bom filme até. Mas assim, as características dele até então não condiziam com as características do personagem, do Coringa. Mas assim, cara, o que ele entregou foi assim... Até hoje eu não conheço ninguém que questione aquela atuação, porque não tem o que questionar. Realmente é algo que foi muito fora da curva. E é nas pequenezas da interpretação que ela fica incrível. Por exemplo, o que eu consigo destacar, você citou até O Segredo de Brokeback Mountain, como que ele é completamente diferente do Ennis Del Mar, que é o personagem dele, né? Lá no Segredo de Brokeback Mountain, a voz dele quase não sai. E aqui ele articula as palavras... Exatamente. E fica lambendo aquela cicatriz o tempo todo para lembrar das marcas que ele tem. Isso me agrada muito. E ele me lembra muito três personagens, ou três vilões. Eu acho que a insanidade proveniente de não sei o quê dele, lembra o Anton Chigurh, de Onde Os Fracos Não Tem Vez. Sim. E o plano dele de fazer o mal, mas ele quer fazer o mal, mas ele quer destruir o psicológico do Nemesis dele, que é o Batman. Me lembra muito o John Doe, de Seven, Os Sete Pecados Capitais. E o terceiro, eu... Não... Eu acho que eram só esses dois mesmo. Talvez seja três. Se eu lembrar, eu falo. O roteiro do filme, como a gente já destacou isso antes, ele é muito bem escrito. Os caras, de fato, estavam inspirados quando produziram o texto do filme. E o texto ajuda muito. O texto, ele realmente colabora bastante para a grande atuação do Heath Ledger enquanto Coringa. Inclusive, o roteiro, ele deixa em aberto algumas questões com relação ao passado do personagem. Então, assim, em nenhum momento do filme existe a questão do surgimento do personagem, a origem do personagem, como o Coringa chegou até aquele ponto. Mas o texto deixa em aberto algumas questões. O passado, possivelmente, militar, porque ele tem conhecimento muito grande de armamento e tal. Ele tem uma certa relação com a máfia de Gotha. Então, pode ser que, num passado, ele talvez tivesse tido algum tipo de envolvimento. Traumas de infância. Traumas de infância. Então, tudo isso é deixado a cargo do espectador. O espectador, ele vê o personagem em tela e permeado por tantas características, né? Tipo, no próprio filme, ele conta três vezes uma possível origem das cicatrizes no rosto e tal. E isso colabora muito, porque, tipo assim, realmente ele é uma força da natureza. Ele simplesmente está ali. Você não sabe o que fez aquilo. Você tem, digamos, coisas que apontam uma possível origem, mas que não é nada afirmado dentro do filme. Isso é muito especial, porque o personagem, realmente, você fala, cara, esse cara é capaz de tudo. Porque não tem o que fazer, né? E é o que você disse. Você não sabe... Ele é uma força da natureza. Você não sabe de onde ele veio e do que ele é capaz. Então, quando ele entra em cena, fica aquela apreensão. E tem um maluco em cena e eu não sei o que esperar. Ele pode fazer qualquer coisa. Exato. Inclusive, uma das melhores cenas do filme, assim, que eu considero pessoalmente, é a cena em que o Batman vai interrogá-lo na prisão, né? E, em dado momento, ele... O Batman meio que se descontrola e tal, e começa a bater nele. E ele começa a rir descontroladamente e diz, você não tem nada contra mim. Você não tem nada. Porque, de fato, o Batman não tem nada. O Batman não sabe quem ele é. O Batman não sabe o que torna ele, a ser o que ele é, o que ele faz. Então, assim, realmente, é um personagem muito especial com uma atuação muito especial de um ator muito especial. Então, realmente, foi assim, o como perfeito. E o filme, obviamente, sabe aproveitar. O diretor, o Christopher Nolan, sabe aproveitar muitíssimo bem tudo isso. A minha cena favorita dele é com o Harvey Dent no hospital. É, um ótimo diálogo, né? Um ótimo diálogo. Que, inclusive, também faz jus a um dos principais vilões da galeria do Batman, né? Que é o Duas Caras, né, cara? Que é muito bem aproveitado no filme, inclusive, também. O elenco, os personagens secundários são muito bem aproveitados, né? Você tem ali o Michael Caine fazendo o Alfred, que é a força moral do Batman, que prende ele... O do Bruce Wayne, do Batman, né? Consequentemente. Que prende ele à vida real, né? Inclusive, eu gostaria de fazer um adendo, rapidamente, com essa sua fala. Você diz o aspecto moral do Alfred com o Bruce Wayne e tal. E toda essa discussão moral, ela está presente no filme em si, né? É, no próprio personagem do Batman. Exato, porque o plano final do Coringa, né? O que ele faz ali com as barcas no final do filme, aquilo realmente é uma discussão, assim, muito pertinente, né? Pra sociedade em que a gente vive, né? E é muito interessante o desfecho que ela tem. E eu até digo, vou além ainda, digo até como no grande entorno do filme mesmo, porque você tem uma discussão moral do Batman, será que o que eu estou fazendo é bom pra minha cidade? Porque tem aquela questão de, mesmo ele sendo um vigilante, estão aparecendo mais e mais vilões porque tem um vigilante e tem pessoas fazendo justiça com as próprias mãos que geram diversos problemas. Exato. O que lembra bastante a questão da época do George Bush nos Estados Unidos, né? Exato, exato. É, essa questão, ela sempre fez e provavelmente sempre fará parte do que é o Batman, né? Eu acho que isso é algo que está envolto, que é intrínseco à existência do personagem, né? Se o Batman existe, a grande parte dos vilões do Batman só existem porque o Batman existe. Essa é a grande realidade. Inclusive, o próprio Coringa diz isso no filme, né? O Batman questiona, por que você quer me matar ali? Não, eu não quero te matar. Eu até queria, mas agora eu não quero mais porque eu preciso de você. Preciso de você. É como se um alimentasse a existência do outro, né? Então, isso é muito interessante também de se pensar. A gente também não falou sobre o Gary Oldman enquanto... É, eu ia chegar lá. Ah, você ia chegar lá. Aí você abriu o parênteses e deixei você terminar. Legal. Então, assim, porque ele está perfeito, cara. Ele está ótimo no papel, assim. É um Gordon, assim, perfeito, cara. Assim, ele é demais, cara. Ele é muito bom. E se o Michael Caine traz o Bruce e o Batman para a realidade, para o senso de moral, o Gordon lembra ele que as instituições, né? De estado, município, elas funcionam. Ele é esse... Até certo ponto, né? Porque no final do filme eles tomam uma decisão dúbia que eventualmente vem cobrá-los, né? Na sequência do filme, que envolve o Harvard Dent, né? Sim. Que seria o Duas Caras, né? Que eu não vou contar aqui, mas assim, enfim. É uma decisão que acaba aprisionando eles, de certo modo, também nessa questão moral, né? Porque eles tomam uma decisão que supostamente não é correta, mas eles fazem isso para acobertar uma trajetória brilhante que é a do Harvard Dent, né? Que realmente mudou a trajetória de Gotham e tal. Mas enfim, é perfeito. O Gary Oldman entrega muito como o Gordon. E só para a gente terminar, acho que o desfecho é isso, né? E ecoa na frase que até o próprio Batman fala no filme, né? Ele se entrega, né? Ele é um herói que se entrega a ser o maldito porque o Batman não é o herói que Gotham precisa. É o herói que Gotham merece. Merece, exato. Entendeu? É, o tempo todo, né? Acho que quem já está mais envolvido com essa questão, mais iniciado com a persona do Batman e todo o universo que o cerca, né? Sabe que Gotham é um dos piores locais onde se pode ter a possibilidade de viver. É um local tomado por máfias, por crime e tal. E de fato... É um clima terrível. É um clima terrível, né? Sempre chovendo. É, nesse novo filme, inclusive, a gente destacou isso, né? E de fato, acho que essa frase resume o que é a cidade de Gotham e, de certo modo, o que é o Batman também, né, cara? Não é o herói que a cidade precisa, é o herói que a cidade merece. E, para encerrar, acho que só vale destacar as questões técnicas do filme. Eu gosto muito das questões de som, cara, porque é tão realista que você sente, você ouve o bater de capa dele quando ele está se movimentando. Tecnicamente é perfeito, assim. Tecnicamente, o Christopher Nolan, ele é conhecido por ser um diretor tecnicamente muito bom, né? Talvez ele e o Denis Villeneuve sejam, assim, os dois diretores na atualidade, que, assim, em termos técnicos, são, assim, quase imbatíveis, assim. Eles são muito bons, né? Então, a sonoridade do filme, toda a fotografia, toda a questão cinematográfica é muito boa. O roteiro é muitíssimo bom, a direção dele é segura, as atuações são formidáveis, então, assim, tudo colabora para que o filme seja bom. Então, assim, acho que até você citou isso no episódio passado, né? Que um amigo seu disse que, mesmo que não houvesse Batman, ainda assim, seria um bom filme. De fato, seria um ótimo filme, porque é um filme que tem muitas coisas boas, não só o Batman. Então, assim, eu concordo também com essa afirmação e, por isso, né, eu considero o melhor filme, assim, de super-heróis já feito até então. É muito bom, cara. Eu concordo com você, acho difícil ser batido. Acho difícil até pelo aspecto, assim, pelo tipo de... Pela característica do filme. É, como você mesmo disse, ele é muito realístico. Acho isso difícil. Acho que talvez o Batman seja o único, não o único, mas um dos poucos personagens, um dos poucos super-heróis que permitem esse tipo de abordagem. Então, acho que é isso. Batman, o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói já feito. Você concorda com essa minha aspa? Eu concordo com essa sua afirmação, sim. Então, é isso. Então, vamos dar nota para o filme? Vamos dar nota para o filme. Você gosta de mensurar obra de arte com números? Com números, eu adoro. Então, qual a sua nota, Walter? Bom, a minha nota para Batman, o Cavaleiro das Trevas... Ah, só um destaque. Claro. É... Esse filme, ele não tem Batman no título, né? Em português, ele tem. É Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas o título original é The Dark Knight. Dark Knight, né? Então, interessante isso. Enfim, a minha nota para Batman, o Cavaleiro das Trevas, é nota 9,5. Eu não vou dar 10 porque eu gosto de ser chato. Sabe, a gente dá a oportunidade do cara vir aqui, sentar do meu lado. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? O cara dá 9,5. Ah, não. É o melhor filme de super-herói. Eu não consigo dar outra nota para o melhor filme do gênero. Então, eu dou a nota 10 para o filme. Vai ficar como? Como que o Paulinho vai fazer a última? 9,5. Média 9,5. Não, mano. Você deu 10, eu dei 9,5. Vai ter que tirar meio ponto. Eu não tenho como. 9,5. Não tenho como. 9,5 para Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, você fica me devendo uma e a gente deixa a nota do programa além de 100 milímetros para Batman, Cavaleiro das Trevas. Infelizmente, com muita ressalva. Põe um asterisco, Paulinho. No 9,5. Mas põe um asterisco. Eu discordo. Dúbia leite disso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da crítica. Se não assistiram o filme, pelo amor de Deus, para o que você está fazendo hoje. Assistam. Vai assistir, que é um filme espetacular, o melhor filme de super-herói já feito. Obrigado, Valder, pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre uma honra. Um grande prazer. Então é isso. Até semana que vem. E bons filmes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.